Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um Ranger News no ar, o Ranger News número 9 com as novidades da última semana. O que é que rolou nesse universo fantástico que a gente ama? O que é que tem de novidade de Power Rangers, Rafael? Sai alguma coisa? Tô achando tudo parado, não sai notícia nenhuma. Saíram algumas coisas, tá? Não teve muita coisa, mas saíram coisas legais. Vamos começar falando da Power Mothicom 2018, que acontece entre os dias 17 e 19 de agosto no Anaheim Center, lá na Califórnia, lugar muito bonito, onde tem a D23 e a BlizzCon, que são eventos gigantescos. A Power Mothicom especial de 25 anos será lá. O que teremos? Será que teremos coisa boa, novidades? Muita gente diz que o evento tá bem formado, tá bem bonitinho, vai ter muita coisa legal. Assim, em off, né? O pessoal que já sabe, né? O pessoal importante, que já conhece, que vai ter dentro do evento. E algumas coisas já foram divulgadas, começando pela Figuring Exclusiva. Teremos um colecionado exclusivo da feira, que é o Lorde Drakon, o vilão popular dos quadrinhos, que estará por 40 dólares lá. Acho que aproximadamente 136 reais, né? Se a gente não colocar taxação, enfim. Ele vai tá lá no evento e parece que não será o único exclusivo, né? Acho que daqui pra lá outras coisas vão ser reveladas. E tivemos também duas atrações já divulgadas. A primeira delas é o ator Jason David Frank, o Tommy, que volta depois de muito tempo pro evento. Faz tempo que ele não aparece por lá. E também a atriz Anna Hudson, que fez a Lily em Fúria da Selva. Esses dois já foram divulgados. Outras atrações devem ser reveladas muito em breve, viu? Muita coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que será um grande evento, porque é a comemoração dos 25 anos da franquia, né? Então, o panteão de heróis vai ser enorme. E segundo Jason David Frank, ele gostaria muito que a equipe original de Marimorph se reunisse nesse evento. Vamos torcer, né? Que todos apareçam juntos pra ter um painel bacana, com curiosidades, aquela nostalgia toda. E falando também em Power Morphicon, só pra encerrar essa primeira parte, os ingressos do modelo Platinum, que da direita, inclusive, a figura do Lorde Dracon, foram esgotados em 24 horas. A procura tá grande. Se você quer comprar o ingresso, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Se você vai pra Power Morphicon, vou deixar o link pra você adquirir o seu passaporte. Tem vários modelos e tipos de ingressos diferentes. E o filme, Rafael? Faz tempo que a gente não fala do filme no canal. Mentira! Todo vídeo que tem de news, eu arranjo um jeito de falar do filme. Novidades, não temos muitas novidades, temos apenas especulações e algumas curiosidades. O ator Drake Montgomery, que fez o Jason, durante a San Diego Comic Con, que já aconteceu tem duas semanas, já passou, né? Já foi rápido, né? A Comic Con. Ele comentou que ainda está interessado em uma sequência de Power Rangers. Ele tá esperançoso. Ele acredita, sim, que teremos uma sequência, mas quando foi entrevistado, ele disse que não poderia falar muito sobre Power Rangers. Será que tem alguma coisa aí por trás? Será que ele sabe de alguma coisa? Drake, por favor, confirme essa sequência. A gente quer muito que tenha Power Rangers 2. E falando também em Power Rangers, vai sair um set de luxo das moedas do poder da linha Legacy. Exatamente agora em setembro. Muito bonito, como vocês estão vendo agora na imagem. Vai custar 114 dólares e 99 centos. Aproximadamente 360 reais. Um pouquinho caro, mas quem gosta de colecionar esses artigos de luxo, vale a pena de criar. Até pra ajudar também, né? Tem uma sequência. Quem sabe, comprando esse set você não ajuda. A Bandai, a Lionsgate já tem uma segunda parte do filme, não é isso? E falando também em coisa boa que tem a ver com o filme e também com a marca em geral, é que no Reino Unido, os bonecos, as figuras de ação de Power Rangers se tornaram o produto mais vendido durante três meses em produtos infantis. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque vendendo muito produto, despertando interesse das empresas, a Bandai vai cutucar a Lionsgate e vai dizer, ô Lionsgate, a gente quer mais um filme, lança mais um filme pra gente fazer outros bonecos, a gente fazer um boneco do Ranger Verde, fazer outros hordes, outros vilões. É interessante pra Bandai. Vamos torcer que uma sequência seja anunciada em breve, né? Tá demorando muito. Eu acho que se for pra anunciar a sequência, vai ser lá pro final do ano, ou quem sabe no início de 2018. Ninja Steel está de volta a partir da próxima semana, semana que vem, voltará a ser exibida nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a temporada passa pela Cartoon Network e não temos previsão de quando chegarão os novos episódios. Agora, olha só, a Espanha exibiu os episódios 9 e 10 antes dos Estados Unidos. Não sabemos se eles irão continuar a exibir na frente do país de origem ou se eles irão dar uma travada, dar uma recuada pra poder acompanhar a transmissão da temporada. oficialmente. Ninja Steel vai até dezembro desse ano, ainda terá 12 especiais, um em outubro, que é o especial de Halloween e o episódio de Natal que acontece em dezembro, obviamente. Ano que vem teremos a sequência Super Ninja Steel, que comemora os 25 anos da temporada e tem muita gente aguardando Super Ninja Steel. Eu sou uma dessas pessoas, espero que seja uma temporada muito legal, que eles corrijam aqueles erros de Super Mega Force e Mega Force e tragam uma temporada divertida, cativante e nostálgica, porque não é à toa, vamos comemorar os 25 anos de Power Rangers. E finalmente a notícia do título do vídeo foi um furor na semana passada, muita gente ficou assim, agoniada, né? Eu gostei muito desse anúncio. O Austin John, o Ranger vermelho de Marimov, Power Rangers, o Jazz, ou o primeiro, o primeiro de todos, confirmou que irá vir para o Brasil no final desse ano, em dezembro. E as datas, curiosamente não ou não, né? Coincide exatamente com a Comic Con Experience que acontece em São Paulo, a CCXP desse ano. Outras informações devem ser reveladas em breve, porque ele já confirmou que vai vir para cá. E caso ele venha para a CCXP, o Mega Power estará lá para fazer cobertura, para trazer tudo o que ele vai comentar, se tiver painel, se tiver autógrafo, enfim, a gente vai atrás do Austin para trazer um conteúdo legal para vocês. Vamos torcer que ele venha mesmo, que seja oficial, ou seja, na Comic Con. E quem sabe ele também não traz outros atores, né? Seria ótimo trazer o David Austin, o Billy, o Walter Jones, o Zach, enfim, M. Joe Johnson, não sei se vai vir, né? Porque é difícil trazer essa atriz, mas seria ótimo se eles viessem. E fora desse universo do Mega Power Brasil, agora em agosto, no dia 20, terá o evento Aziangô aqui em Salvador. Se você gosta de Tokusato, será na Sala Walter da Silveira. É evento gratuito, que contará com a presença do meu amigo Danilo Módulo, que está lançando um livro. Estarei no evento junto com ele, vai ser uma tarde de bate-papo, exibição, brincadeira, vai ser bem descontraído. Se você quer conhecer a gente, bater um papo, pegar um autógrafo, tirar uma foto, assistir palestra, apareça, entrada gratuita, será às 14 horas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com todas as informações do evento, beleza? E se você gosta do Mega Hero, também tem o nosso outro canal, né? Que a gente já lançou já tem duas semanas. É duas semanas? Tem duas semanas já que a gente lançou esse canal. Se você não é inscrito ainda, vou deixar também o link aqui embaixo. Já tem quatro vídeos postados. Tokusato, vai ter cosplay, já tem cosplay. Vai ter quadrinho, mangá, vai ter bastante coisa. Se você gosta desse universo nerd em geral, é muito bom você acompanhar. Estarei lá, Ana também e outros membros do Mega Hero que vocês não conhecem ainda, mas vão pintar lá em breve. E antes de terminar esse vídeo, olha só que bacana que o Ricardo de Belém mandou pra gente, o Ricardo Moraes. Fiquei muito contente, ele mandou uma encomenda muito legal. Se você quer mandar alguma coisa pra gente, a caixa postal tá aqui embaixo. Cartinha, desenho, alguma coisa que você não queira mais. VHS, boneco usado, boneco quebrado. Manda pra gente pra gente mostrar aqui no canal. Ele mandou bastante coisa, vou mostrar aqui pra vocês. A primeira coisa que ele mandou foi esse jogo de memória de Power Rangers Força Mística, cara. Isso aqui tem muito tempo. Tá até fechadinho. Vou abrir depois, Ricardo. Gostei muito. É da... Já que acho que é esse que é o nome da empresa que lançava isso aqui, eu não me recordo. É da época da Jetix, cara. Caixa dura de Força Mística. Tem 40 cartelas. Vou jogar depois. É jogo de memória com isso aqui. Quem sabe a gente até grava um vídeo com isso. Ele mandou mais coisa também. Ele mandou figurinhas de Power Rangers. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar alguma coisa. De um álbum de Power Rangers. Esse álbum é da editora Bill. É o álbum Super Legends. Foi o álbum na época de comemoração dos 15 anos de Power Rangers. Tem bastante coisa aqui. Tem Força Mística, Jungle Fury, Resgate. Tem Marimoff. Tem esse aqui também. Outro álbum também que eu não conheci. Na época eu não tinha condições de comprar essas coisas. E fiquei bem contente de ver esse material aqui. Vou guardar com muito carinho. Calma que tem mais coisa, tá? Ele mandou mais coisa. Eu fiquei assim, surpreso quando ele mandou. Mandou cards de Notrovan. Olha só esses cards aqui. Eu nunca vi também esses cards. Não faço ideia de onde seja. Parece uma espécie de super trunfo. E falando em super trunfo, eu tinha um super trunfo tão legal de Power Rangers que eu dei pra um amigo meu. Eu vou tentar pegar de volta só pra mostrar aqui pra vocês. E também outros cards de Notrovan, só que são maiores. Eles ficam em pezinhos. Eles são também da linha Super Legends, né? Que foi comemoração dos 25 anos. Dos 15 anos de Power Rangers, né? Tem de Jungle Fury, de Notrovan. Tem o que mais? Força Mística. É, a Disney na época trouxe umas coisas interessantes pra cá pro Brasil. Na época eu não pude acompanhar, né? Também aqui em Salvador não chegava muita coisa. A verdade é essa. Ele mandou também uns recortes de revista. Não sei se dá pra pegar aqui. Deixa eu tentar. Recorte aqui. De revista que ele tinha. Com o Megazord aqui dos Rangers Trovão, né? De Tempestade Ninja, se eu não me engano. Não sei se vocês conseguem ver daqui. E mandou uma coisa muito legal que vai ser emoldurada no novo cenário do Mega Power. Que é esse quebra-cabeça de Tempestade Ninja. Olha só que legal isso aqui, gente. Muito joia, né? Vou colocar em uma moldura. Vai estar no cenário novo do Mega Power, com certeza. Ricardo, muito obrigado mesmo. Fico contente que você tenha mandado esse material pra gente. Vamos guardar com muito carinho, com certeza. E se você quer mandar alguma coisa, como eu falei, aqui está embaixo os dados da caixa postal, viu? Mande, a gente vai gostar muito e vai comentar aqui no canal também. Se você gostou do vídeo, clica no botão vermelho, se inscreve no canal. Não esquece de seguir o Mega Power em todas as redes sociais. É muito importante pra gente bater um papo no Instagram, no Twitter, no Facebook. Aparece por lá. E não esquece também de acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com Nos vemos em breve e que o poder o proteja.